Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Salmos 63, verso 1 Às vezes fico admirado ao ver por quanto tempo podemos nos debater em uma situação antes de pensarmos em falar com Deus a respeito dela e procurar ouvir a sua voz. Nós reclamamos dos nossos problemas, murmuramos, nos queixamos, contamos aos amigos e falamos sobre como gostaríamos que Deus fizesse algo a respeito. Nós nos debatemos com situações em nossas mentes e emoções, enquanto geralmente deixamos de tirar vantagem da solução mais simples que existe, a oração. Mas o que é ainda pior, depois fazemos a declaração mais ridícula que conheço. Bem, acho que agora só me resta orar. Tenho certeza de que você já ouviu isso antes e talvez até já tenha dito. Todos nós já dissemos. Todos nós somos culpados por tratarmos a oração como um último recurso e por dizermos coisas do tipo, bem, nada mais está funcionando, então talvez devêssemos orar. Sabe o que isso me diz? Que realmente não acreditamos no poder da oração como deveríamos. Carregamos fardos que não precisamos levar. E a vida se torna muito mais difícil do que deveria ser, porque não entendemos o quanto a oração é poderosa. Se entendêssemos isso, falaríamos com Deus e ouviríamos o que Ele diz sobre tudo, não como um último recurso, mas como a primeira reação. Então, vamos lá.